Espera aí, Will. Essas pessoas pagaram para usar as dependências da casa. Seja um pouco mais gentil. A tia Vivian e o Tio Phil não vão chegar na segunda-feira. Vão chegar hoje à noite. Não é na segunda? Não é na segunda. Tá bem, houve um imprevisto. Todo mundo pra fora. Vocês não precisam ir pra casa, mas tem que dar o fora daqui. Olha, pessoal, pessoal, podem relaxar. Só falta mais uma tomada e aí vamos levar todo o equipamento lá pra fora. Combinado, então. Vamos por aqui. Vamos andando. Vamos. Isso é chuva? Eu não consigo respirar. Eles só vão ficar aqui um dia. Só vão ficar aqui um dia. O Titanic afundou em um dia. O Rindenburg explodiu em um dia. A cidade de Pompeia inteirinha também foi coberta de lama em um dia. Eu tenho que respirar. Relaxa, amigo. Confia em mim. Vai ficar tudo em ordem quando o pessoal da limpeza chegar na segunda. Qual é, cara? Quantas vezes eu tenho que repetir? Meu tio vai chegar em casa hoje à noite. Amigo, fale com sua prima Hilary. Foi ela que assinou o contrato. Agora, se me der licença, eu tenho que dar um telefonema. Ainda bem que eu não moro aqui. Ainda bem que eu não moro aqui. Nem eu, porque eu vou ter que me mudar pra sua casa quando meu tio filme botar pra correr daqui. Ei, mano, relaxa. Isso aqui é moleza. Só precisa de uma pinturinha, ralar um pouquinho, todo mundo fazendo a sua parte. Esse lugar vai ficar uma beleza. É, tem razão. Tem toda razão. Valeu mesmo. Vamos começar? Ah, tem uma coisa. Eu vou fazer isso, mas não aqui. As gatinhas me chamaram pra uma festa. Valeu. Oh, Hilary, Hilary, olha, estamos com problemas bem graves. Jeffrey precisa fazer uma limpeza aqui. Oh, oh. Qual de vocês o papai vai matar primeiro? São quatro horas agora. Eles vão chegar às nove. Jamais conseguiremos deixar esse lugar arrumado. Ah, não, 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 não. Pera aí. Olha, nada de pânico. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Hilary, pegue dois mil dólares e vá comprar sofás novos. Calton, cala a boca e comece a limpar o chão. Eu acho que eu posso salvar os tapetes. E Ashley, eu quero que você cuide da pintura. Eu não vou pintar nada. Não tenho nada a ver com essa bagunça. Eu me lembro de uma bandeirante animadinha tentando ganhar menção honrosa por roubo de carro. Látex ou acrílica? Ah, Philip, este fim de semana está sendo tão maravilhoso. Mesmo que tivéssemos ido à convenção, só por ficar do seu lado já valeria a pena. Bem, podemos ficar mais um dia. Ah, não precisa. Estou levando aquele véu vermelho. E eu estou levando aquele piercing de umbigo. Por quê? Porque não consegui tirar. Sim, aqui é o Sr. Banks, da suíte beduína. Poderia mandar um carregador para nos ajudar com a bagagem? Como assim no quarto ao lado? Ah, tá certo. Nós mesmos levamos. Isso é ridículo. O tal figurão monopolizou os empregados do hotel o fim de semana todo. César, está na hora de invadir Alexandre. Estou indo, Alexandre. Estou indo, Alexandre.